Antes de mostrar a roupa, que muita gente já percebeu qual é pelo capuz, vou fazer um tour pela festa, aproveitar que não chegou quase ninguém e vou mostrar como que tá da hora. Aqui a gente botou a senhora, aí aqui é um corredor cheio de mão, é que tá escuro, não vai dar pra perceber. Mas aqui tem uma coisa muito legal, que é a abóbora do projetor, lá em cima tá muito cabra o projetor também que a gente botou, ó. Agora eu vou ligar o flash pra vocês verem o cemitério que a gente fez aqui, botou coisinha aqui, daí tem lápide, ó, aqui em frente as abóboras, tem esse corredorzinho aqui que volta pra cá. E aqui tem nosso cantinho pra Cheetos, olha que irado que ficou, não podia faltar, ó, caldeirão de Cheetos, já roubei uns, toda edição especial. E tem a parte que eu achei mais legal da festa, ó, aqui eu vou acender daqui a pouco, a gente esqueceu, mas ficou muito legal essa casa, peraí que eu vou tirar esse vídeo. Uma receita muito especial que tinha no passado, mas tem também um bar muito dinado, que daqui a pouco eu vou pegar um drinks. Deixa eu mostrar aqui coisa mais linda essas trufinhas de limão siciliano, que é uma múmia. Fora os brigadeirão gostosos que a gente pediu, ainda fizeram pra gente, mó bonitinho, ó, esse brigadeiro personalizado, com esse copinho com minhoquinha, como se fosse terra em cima. Muito lindo, ó, tem esses canudos, que esse aqui é morango, esse é chocolate normal, mas tá uma delícia. Brigadeiro normal tem que ter na festa, festa sem brigadeiro não é festa, sem cachorro quente também não é festa. Deixa eu ver! Mano, você fez igualzinho, me mostrou! E você é que vai fazer o parto. Misericórdia tá amarrada. Eu falei, deixa eu ver a gravidinha, a hora que ela virou, misericórdia. Agora o casal mais assustador da festa. Esse aqui é o pior. Olha essa cabeça dele, tá repreendido, isso não é a Bela não, viu? Coisa horrorosa, e a Emily House dos Infernos. Olha que bagulho, ninguém sabe brincar nessa palhaçada. Esse aqui, olha a palhaçada que ele fez comigo. Agora ele já tirou, ficou um pouquinho pior depois que tirou a máscara, mas olha aqui. Ele pegou a mesma máscara do escape da demória que me assustou e fez. Uh, quem se assustou? Ah, que linda! Perguntei quem assustou agora, porque tem uma pessoa lá na porta, aquela velha que eu mostrei no story. Tem aqui uma senhora, é uma pessoa que tá assustando as pessoas que chegam. Tá mesmo com fome, obrigado! Quem é? Tá repreendido, quem é? Ah, reconheci! Mano, amo a dedicação do Gusto e da Ale, porque tá incrível isso aqui. Tem um cenário pra foto, que você vai ver foto de todo mundo aqui. Inclusive o Gustavo tá tirando a dele ali agora, porque... Nossa Senhora, tá demais de som! Eu gosto da produção, você já chega, tem isso aqui, olha que medo. Porra é essa, galera? Vou entrar não. Tá amarrado. Tá amarrado! Eu tô gravando tudo pro canal, mas olha essa entrada, mano, olha aquilo. Tá muito irado. Hein, abobrinhas? Quando você tem amigo que perde o limite da fantasia, ele veio de Pela depois que a Fera matou, e a Fê veio de Amy Winehouse do inferno. Mano, a galera não sabe brincar, velho. Eu quero que vocês descubram a fantasia da Pathy. A minha fantasia é óbvia, a Malena descobriu a minha fantasia. Mas eu só descobri por causa do sangue. A Malena viu meu sangue no escuro. Então só por isso, eu chutei noiva do Chuck. Pois que a Pathy fez isso, eu descobri, ó. Noiva do Chuck, o cara é velho. Não, não era esse que você já fez. Isso, ó. Aí você sabe quem que é, né? Isso aqui, ó. Isso aí é um Parkinson. A mesa de doces. Aqui tem um espaço pra fazer foto. E olha o espaço que a gente fez pra Cheetos. E ficou iradíssimo. Tá com um pouco de fumaça. Mas olha que irado que ficou. Olha, dá sim, ô louco. A galera perde o controle das coisas. O médico fazendo o parto. Mano, olha isso. A Marieva quer vir pra um pé. A Marieva veio pro rolê já. Eu admiro muito o casal que vem combinando. Eu acho isso muito bonito. Casal que vem junto, permanece junto. Então, eu e a Alessandra ferrou, né? Não, mas ela também, ela queria vir assim. Ela falou, vamos de casalzinho. Eu vou assim, você vai de jeito. Não tem casal com ninguém? Eu não entendo. E o Mauro? O Mauro, ele veio de nada. Ele pegou a... Olha essa Pocahontas. E olha essa Branca de Neve. O que que tá acontecendo aqui, gente? Atenção para a melhor fantasia dessa festa. Eu vou dar uma opção pra vocês descobrirem. Uma opção não, uma chance. Olha só. Roupinha Dolph White é um bebê que está com lacre no tênis. E aí? Quando que você veria o Coringa conversando com o... O que que é isso? Mano, olha o olho. Caiu de bicicleta. Caiu de bicicleta, é só isso. E aí? Tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto